Música Por Deus eu juro, é de saudade que eu choro Daquele tempo que vivia só de amor Hoje trabalho, tenho tudo onde moro Mas tenho mágoa, da mulher eu tenho dor Por Deus eu juro, é de saudade que eu choro Daquele tempo que vivia só de amor Hoje trabalho, tenho tudo onde moro Mas tenho mágoa, da mulher eu tenho dor Vem, vemzinho De novo eu ando mal Mas cheio de carinho Se tens a erva, ó mulher, comigo não Não te recebo, nem me passo pra limão Eu sou do amor, eu sei chorar, eu sou manhoso Mesmo sem nota, quem tem carinho é gostoso Vem, vemzinho, de novo eu ando mal Mas cheio de carinho Vem, vemzinho, de novo eu ando mal